Bom dia, gente. O meu artigo é sobre as concepções de professores de educação física do município de Laves acerca do tema da saúde. Aí, nesse artigo, os professores selecionaram saúde através de três conceitos, que foi o conceito da UFSS, a saúde estogênica de Antonovitsky e os paradigmas e os princípios biológicos. Aí, a perspectiva de Bors, Bors considera a saúde só como ausência de doenças. Aí, isso gerou discussões por conta da saúde coletiva, né, que é um conceito mais abrangente. Aí, já na perspectiva da OMS, a OMS caracteriza como um bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de intimidade. Mas isso também gerou críticas, porque algumas pessoas acreditam que não é possível mostrar um bem-estar. A Antonovitsky construiu a teoria da saúde estogênica, que se refere a um conceito de saúde, de estresse e de enfrentamento, que requer que as experiências de vida contribuem ao andar com estresse e de coerência com o indivíduo. Aí, a metodologia deles pegaram dez professores de Laves, que deram um aluno de ensino fundamental 1 e 2 e estavam atuando em saúde de aula. Pode passar, bem. Aí, eles usaram três perguntas. Quais as concepções dos professores sobre o conceito de saúde? Quais as concepções em relação à doença? E quais as concepções em relação ao tema da saúde e da educação física escola? Aí, a concepção de saúde da OMS evidencia que eles usam esses conceitos. A de Bors, os professores falando da doença como uma perturbação do organismo, pode ser uma anomalia ou algo que assolá a vida da pessoa. E as práticas corporais da cidade física e saúde, eles caracterizam como do seu lado. Pode passar. A educação física escolar, eles veem como um meio para o desenvolvimento físico e social. Aí, os conceitos abordados, eles utilizam dois mais. O conceito da OMS e o conceito de Bors. Mas, entram em contradição, porque são conceitos diferentes. Aí, como consideração final, eles colocam que a necessidade de fortalecer a formação inicial e continuar dos professores acerca desse tempo, por conta de uma contradição entre o conceito da OMS e o conceito de Bors. E aí, como pergunta, vocês acham desses conceitos aí, qual que é o da saúde? Qual que vocês consideram como saúde? Talvez, mudando, qual seria o conceito de saúde para vocês, né? Que vocês acham que faz mais sentido. Aqui ela apresentou três, né? Mas, obviamente, pode ter outro. Alguém? O que é saúde? Então, o silêncio também diz muita coisa, né? Parece que não, mas o fato de haverem diversos conceitos sobre o que é saúde já indica, no mínimo, que há uma incompreensão do conceito de saúde por boa parte das pessoas. E se tratando de uma universidade e de pessoas que batem o tempo, por exemplo, sou da área da saúde, é, no mínimo, estranho que alguém aqui tenha dificuldade de elaborar uma resposta minimamente sobre o que é saúde, o que é ter saúde. Porque, de algum modo, muitas vezes a gente vê essa imagem lá fora, dizendo que, ah, nós somos dados de saúde, nós promovemos a saúde. Sim, mas qual saúde, cara, para? Porque tem a saúde, digamos assim, que aparenta, que são os dados que você pode pegar no exame, então, tudo bem, as suas taxas estão dentro dos parâmetros, etc. E, na verdade, a pessoa está, se, sabe, internamente, a saúde mental dela está em frugais. E, às vezes, a pessoa não está com alguns dados, né? Temos, sei lá, triglicérides, mucose, não estão bem, mas a pessoa se sente ótimo. Então, e aí? Qual é o conceito de saúde razoável? Para além dessas questões, o que adianta a pessoa ter uma ótima saúde se no seu entorno, o rio, a comida, a água, aliás, foi feito um estudo recente mostrando que muitas cidades, a água que chega nas torneiras, estão chegando com altas taxas de agrotóxico. Então, a pergunta é, como é que alguém vai conseguir manter saúde ingerindo água com agrotóxico? E aí, como é que alguém pode falar, não, mas eu faço exercícios, eu faço aquilo, faço aquele outro, quando você come o fumo, o fumo está acumulando metais pesados que podem dar, inclusive, demência. Quanto mais metais pesados você ingere, mais há chance de você ter problemas mentais. Então, para quem tem ou acha que tem problemas mentais, a minha pergunta é, será que essas pessoas não estão ingerindo produtos tóxicos que fazem justamente desencadear problemas mentais? Então, entenderam como a questão de saúde não se refere exclusivamente ao seu próprio corpo, porque o que você bebe, o que você come, o ambiente que você respira, o ar que você respira, e a própria relação entre as pessoas, às vezes está bem, está tudo ótimo, os seus exames estão ótimos, mas a tua relação com os teus colegas, com os seus vizinhos, é péssima. Então, como manter a saúde quando as pessoas estão se maltratando, e às vezes até piorando a sua própria condição? Então, são questões como essa que fazem a gente pensar, no mais de contas, qual é o conceito de saúde que nós nos fizemos. Porque o fundo se trata disso, como tem várias definições de conceito de saúde, alguma delas, cada um de vocês vai ter que ir falar, essa é a definição de saúde que corresponde àquilo que eu acredito, ainda que existam várias. Uma delas, se eu não entender a conta, que todos aqui entenderão a seguida, é aquela que leva em consideração a saúde ambiental, como nós já vimos nos artigos anteriores. não há como falar de saúde, desconsiderando a natureza. Porque a gente está bem, mas estão desmatando, estão queimando, estão poluindo, ou como nada nos Estados Unidos, a pessoa está super bem, maravilhosa, a gente bem, a sua casa vai bem, os seus relacionamentos vão ótimos, os seus amigos estão muito bem, aí descarrilam lá um trem e jogam uma nuvem tóxica sobre todo mundo. Faz o melhor sentido. Então, qualquer conceito de saúde que não leve em consideração um ambiente no seu entorno, é no que eu preciso ser, que o saúde é extremamente pobre, extremamente limitado. É mais isso que eu tenho que comentar. Perguntas para a apresentadora? Númeras ou comentário ou críticas? Nenhum? Então, parabéns. Aplausos.